Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos começar nossa campanha de Europa Universalis 4, não começar, na verdade, vamos continuar nossa campanha de Europa Universalis 4, como sempre é um prazer ter vocês comigo, e galera, eu tava dando uma olhada aqui, se eu declarar essa guerra aqui, tá, Burgundy vai vir junto com Ferrara, e eu sinceramente não tô afim de quebrar meu tratado, minha aliança com Burgundy agora, tá, se eu atacasse aqui, a Inglaterra, que é um dos dos caras que eu quero atacar, Burgundy na verdade me ajuda, ou se eu atacasse aqui também, nesse momento aqui, aqui também Burgundy me ajuda, tá vendo, então, eu vou declarar essa guerra aqui, vou chamar Burgundy comigo, tá, mas principalmente porque eu quero declarar essa guerra contra Ferrara, tá, aqui que, aqui que estão os territórios que mais me interessam, as províncias que mais me interessam, e, mas como Burgundy vai estar nessa guerra aqui comigo, ele não vai poder defender Ferrara e tudo vai dar certo, tá, então é isso, eu vou declarar essa guerra aqui primeiro, é uma guerra, é uma guerra tranquila, uma guerra bem sossegada, porque eu não corte pra um carro barulhento passar na rua aqui, é uma guerra tranquila, uma guerra sossegada, tá, isso aqui, enfim, não é pra dar grandes problemas, deixa eu só remanejar alguns generais aqui, que provavelmente eu vou precisar, oh, tá, tem espaço pra um general, mas eu vou precisar de um general, quero gastar um, um cara à toa, deixa eu pegar você, você tem cinco, cadê a sua capital? tá, só pra soltar aqui, sério? corte dois, tá, aqui eu tenho dez canhões, perfeito, então, aqui eu quero esse cara com dois de cílio, você vem pra cá, por favor, hum, você, na verdade, é, eu vou ter problemas, eu vou pegar o Wargo, hum, e você, eu quero um cara bom de briga, pode ser você, aí tem, então, aqui eu vou pegar esse outro cara, que tá sobrando, que é você, perfeito, ok, esse cara aqui eu vou subir, porque eu vou ter que lidar com esse exército que tá aqui em cima, né, fazendo zoeira, e quanto é isso, agora, galera, foi um corte pra, pra, colocar o Arquinha pra dormir de novo, que ele acordou ali no meio da noite, hum, vamos lá, então, hum, deixa eu, ouvindo pra cá, eu espero que nada de ruim aconteça com vocês, agora, esses barcos aqui, tá ouvindo aqui pra baixo, na verdade, eu quero que vocês virem pra cá, tá, hum, e, desses navios aqui, gostaria que uns viessem pra cá, tá, os caras aqui, tem que estar se movendo, não sei, não, perfeito, é isso, é isso que eu quero, deixa eu pegar esses caras, subir, defender essa região, vamos lá, burgo de entrou, entrou, perfeito, ok, hum, a metade me virem a todos vocês, a metade desses caras, a metade pra cá, a metade pra cá, perfeito, aqui eu quero, os regimentos pra cá, e provavelmente eu não tenho os portugueses, me, usando zoeira ali, dividir isso aqui, dessa forma, batalha, de fato, teve britannia ali, de alguma forma, esses caras tão subindo, deixa eu pegar esses caras aqui em cima, perfeito, ok, vamos lá, vamos pegar esses caras aqui, hello there, caras, e os stacks de um, Portugal aparentemente entrou, quer saber, eu vou colocar isso aqui, como objetivo, o teste de burro, o que ele tá fazendo, nada, né, eu vou colocar isso aqui, como objetivo de burro, por favor, por favor, por favor, vai pra lá, o restante dos meus caras, todo mundo em 6 mode, isso tá maravilhoso, ok, ocupei essa província aqui, que é o meu Wargo, isso tá beleza, vamos dar um pouco de manpower, ok, não vou jogar todo mundo no mesmo lugar, não, 25 de local autônomo em Parma, pode ser, lá, provavelmente eu vou ter rebelião de qualquer forma, eu poderia ter pego uns 10 de unrest, 25 de autonomia, agora ele foi, ok, esse exército tá aqui, eu poderia ter usado, pegando, agora vocês, movimentando pra cá, espero que não, não, tá correndo, tá correndo, agora que sofreu um pouco de atrito, perfeito, vamos continuar convertendo coisas aqui, hmm, Holston, eu consigo transformar você em estado, não, né, bom, é isso, a gente converter aquilo, e, e é isso, hmm, aqui tá com o negócio ativo, não tá, tá, mas ele tá com o religio zil, na verdade tá, ok, ah, e aqui, olha lá isso, também o religio zil, também o religio zil, ok, aqui embaixo, como que tá isso, embaixo, acho que tá tudo convertido, não tá, tá sim, ok, então deixa eu tirar esse edito aqui, é, perfeito, por enquanto é isso, posso pegar a ideia, mas, eu não vou com a ideia, eu acho que eu vou juntar pontos administrativos aqui, porque, vou pegar territórios agora, e, posteriormente também eu quero, data cap, então, vamos segurar esses pontos aí, nada nenhum que me interesse ainda, como que esses caras, causaram tanto dano nesse exército meu aqui, what the fuck, influenciar o sas, tá ok, grana, e, ok, tá influenciando isso aí, os seis, mais metade disso aqui, vou parar de sofrer atrito aqui, cara, fala sério, tem que esperar, porque são sete regimentos de frente, senão esses caras vão sofrer, não quero canhões na linha de frente, não, seria bem ruim, de alguma forma, esses caras vieram pra cá, whatever, recentemente, Burgundy não tá andando por aí, essa é o caragão, você também, isso aqui são campos, para travar, travou, Portugal, você tem que ter que 14, então, a vantagem de morar é bem grande, pegar você, de uma vez por todas, chega no dia 12, chega no dia 14, chega no dia 9, dia 4, é isso, caras aqui, perfeito, vantagem de morar é muito grande, deveria ter sido um stack wave, deveria, sinceramente falando, tudo bem, consolidei aqui, para não sofrer, com manpower, falando de manpower, não, eu ainda não posso, usar isso aqui, para ganhar manpower, tá, é isso, pega aí, espero portugueses, me enchendo o saco desse lado, tá, pronto, claro, vocês não são permitidos, fuck sake, sério, finalmente acabou, perfeito, galera, agora é o seguinte, tá, não preciso declarar guerra, contra esse cara aqui, fazer isso, right away, primeiro, deixa eu fazer, sim, aqui, qualquer líder, aqui, pode ser você, era você, o líder daqui, não, hum, quero esse cara, pronto, é isso, os caras são ruins, para batalhar, deixa esse cara sair daqui, ele não vai sair, sério, está aqui perto de mim, dando sopa, e com esses caras, e com vocês vão, que tem 14 regimentos, e tem 16, eu quero mais um, não, para lá também, é isso, reunir esses exércitos aqui, para de sofrer atrito, batalha, né, deixa eu dar stack wipe, nesses caras, ok, então vocês, para cá, eu, eu sinceramente, não quero batalhar nessa região, mas eu quero forçar ele, para um lugar, que é favorável, para que eu batalhe com ele, está indo para onde, também é ruim, vai ficar nesses dois lugares, ou aqui, é isso, basicamente, para se trabalhar, também veio para cá, o Burgundi ainda não chegou ali, mas tudo bem, quer dizer, deixa eu olhar uma coisa, em Portugal, você tem, você tem colônias, que você deveria me entregar, talvez aqui, essa região, quanto de, de, agressiva expansion, isso me dá, não muito, né, uma 33 de agressiva expansion, esses lugares, não estão colonizados, estão, não está, não está, é, somente um lugar, está terminando de colonizar, maybe, eu queira essas coisas, vai vir, é incrível, como a IA funciona, tá, a IA, ela prefere, vir me atrapalhar, do que, ela prefere, vir me atrapalhar, do que fazer Cid, aqui, contra um cara, que está arrebentando ela, inteira, e que inclusive, está atacando ela, depois eu vá, fazer, essas Cid, no final, você fugiu, para o outro lado, whatever, vamos pegar, esses caras aqui, vocês venham, para cá, para cá, espera aí, qual coisa, você está aqui, barco aqui, vem para cá, que é mais rápido, assim, eles imediatamente, estão correndo, está vendo, ele sabe, que eles não aguentam, eu vou ali, fazer Cid em Portugal, a batalha, que acontecer, consolidente aqui, fala sério, mais uma guerra, que deveria ser, este aqui, não foi, o problema, desse jogo, indo, agora, Portugal, também, está fazendo, um sneak, indo para o outro lado, só algumas ordens, aqui, galera, offline, esse cara, vai ficar parado, não, você está vendo, para cá, perfeito, defender, essa região, aqui, e montanhas, eu vou ficar, em cima dela, por enquanto, e deixe, eu fazer, algumas, aqui em Portugal, nossa, que herdeiro terrível, Deus do céu, eu vou ter que chutar, esse cara, ok pessoal, estava dando uma olhada, quem está, uma das coisas, eu quero fazer, eu quero pegar, três desses caras, aqui, eu vou rolar, um general, para eles, esses caras, em particular, eu quero que eles, o, colonial range, não chega até aqui, sério, porquê, China, 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 perfeito, eu quero que eles, eu dei uma olhada, ali primeiro, além do mais, eu quero, eu quero demitir, esse cara, aqui, sem líder, e eu quero, muito demitir, eu quero ficar, pagando um ponto, a mais, por conta disso, e esse galeão, de combate, aqui também, eu vou, perfeito, vocês, por favor, subam, que nós vamos, nos posicionar, para atacar, aqui, a, Ferrara, tá, e, eu meio que, já tenho os tratados, prontos, mas, eu vou ter que esperar, algumas CIS, aqui, acontecer, as CIS, estão acontecendo devagar, em particular, inclusive, a Polônia e a Hungria, estão atacando, aqui embaixo, mas, estão, ah, eu quero, fazer, fazer, passo com esse cara, aqui, vou pedir, praticamente, grana, war reparation, e, cancelar, alguns tratados, e, é isso, eu não, eu não quero, nada desse cara, ele já é, católico, e, enfim, não quero nada, simplesmente, só foi o, ele, ele só teve que, ele só estava aliado, com o cara errado, basicamente isso, isso aqui, isso aqui não está legal, não, a gente vai ter que lidar, com aquilo ali, de alguma forma, ah, eu, eu acho que a Croácia, também, eu não quero nada, com ela, se ela quiser fazer, passo, não, não vai querer, isso aqui não cair, provavelmente, ele não vai querer, isso, ok, então, esses caras, foram para lá, tomara que eles, não sejam interceptados, por um, por nenhum navio português, tá, chance é grande, tomara que eles, não sejam, eu setei isso aqui, como objetivo aqui, do Wolf Bullion, eu também não sei, se ele vai conseguir fazer, até porque, aparentemente, ele não tem navios, bom, ele tem, tem alguns navios aqui, é, não, ele tem exército, e tem navio suficiente, ele deveria, conseguir fazer aqueles, esses ali, inclusive, essa, esse aqui, eu vou colocar, sei lá, para o, o Asp, fazer, aí sim, de favor, o Asp, faça ela ali, é isso, vamos continuar, os caras estão entrando no meu território, essa batalha, não é favorável, para mim, eu prefiro, não travar ela, eu prefiro, não travar, para cá, para cá, perfeito, não consigo, vir aqui, esse forte, está sendo, fala sério, fala sério, não, não, não quero ter que fazer aquilo ali, não, cadê meus navios de transporte, está aqui, vem para cá, aparentemente, ele vai chegar ali primeiro que eu, não, não chegou primeiro que eu, perfeito, para cá, para quem vem para cá, vou fazer sigo nessa região aqui de Portugal, isso aqui não é legal, isso aqui não é legal, de forma alguma, tentar lidar com aquilo ali, ok, revolta aqui, depois a gente cuida disso aí, esperar aquele exército engajar aqui, tá, para garantir stack wipe, aparentemente, esse cara não vai ajudar aqui, então isso está ok, vocês, eu tenho que lidar com aquilo ali, de alguma forma, né, esse exército aqui, vai acabar sendo pego, pelo exército de Burgos, que está ok para mim, tá, você venha, para cá, eu vou tentar fazer duas, se simultâneas aqui, pois eu lido com aquela, rebelião lá, apesar de que ela, ela fez sigo, numa, numa província bem importante, para mim, por causa do trade power, daquele lugar, isso aqui já era, viu, vocês, por favor, desçam, você lide com isso aqui, e depois, sobra de novo, aliás, lide com isso aqui, fique por aqui, porque, provavelmente, Portugal vai tentar fazer alguma zoeira aqui, é isso, é isso, meu Deus, está vindo para cá, perfeito, corte para cá, se ela está invadindo aqui, decides aqui, o problema é que, enquanto, enquanto, o castelo, não fazer paz, com esses caras, a coisa não vai estar legal, para mim, essa é a verdade, é, burgundi realmente, acabou encontrando o exército deles, como nós imaginávamos, militar, os papais, deixa eu fazer algumas, alguns claims aqui, ou vá conseguir, ah, eu não consigo fazer claims, você né, na verdade não, eu quero, na verdade consigo, aqui, por que eu estou fabricando, os painetworks na Rússia, sinceramente não sei, você também, eu deveria ter parado já, e você, eu posso até continuar, mas não que eu vá, de fato, forçar, claims aqui, pode ser aqui, ou aqui, vamos aqui embaixo primeiro, perfeito, maravilhoso, aqui em Brabant, é bem importante, eu tenho um claim, quero clamar, território, com um bom trade power, seria você, ok, só mais cara, talvez esse, talvez eu tome esses, dois territórios deles, ainda não, isso aqui, isso aqui é um, um estado, não é, não, não é, talvez eu tome, eu sinceramente não sei, isso aqui vai me dar mais controle, aqui do canal em inglês, então, de certa forma, vale a pena, de certa forma, vale a pena, vou deixar esse cara continuar, a fabricar claims aqui, um claim que eu preciso fabricar, é aqui em Hamburgo, porque Hamburgo voltou a ser protestante, que é uma porcaria, nesse cara que eu já tenho, só tenho que ter espaço, para poder atacar eles, Verden, é outro cara, que eu preciso clamar também, para poder forçar a religião, e por enquanto, acho que é isso, eu acho que eu vou começar, a justificar a guerra aqui também, na Escócia, tá, porque eventualmente, nós vamos precisar, desses, desses territórios ali, enquanto é isso, come on guys, não há dificuldade, sei lá, vender os pontos, tanto faz, por favor, venha buscar esses caras aqui, esses caras que sofreram, bastante, com a batalha, deixa eu fazer shift consolidante, para não sofrer tanto atrito, já foi, tem esse forte aqui, eu preciso pegar ele, se for forte nível 2, você tem 10 canhões, tem, se só tem 5 canhões, isso aqui é um forte nível 2, vamos lá, isso vai demorar uma eternidade, esse cara só tem 5 canhões, poderia trazer esse exército para cá, mas eu sinceramente, não acho que, tem grandes benefícios, venha, para cá, baby, atrito, vou olhar como é que está essa situação, você também, eu já posso fazer paz, na verdade eu vou, você não aceita, vai, caramba, vou ter que te cair mais um pouco, eu estou, eu estou pegando alguns territórios, desse cara aqui, no Caribe, e aqui também, está vendo, e além disso, eu estou liberando, o Utrecht, aqui, o Utrecht com certeza, vai ser liberado, como uma nação protestante, mas por conta, de que eu estou liberando ele, provavelmente, eu vou conseguir pedir ele, para se tornar católico, então, isso está ok, e Friesland, sozinho, eu ainda não consigo forçar a religião, está tomando todos esses territórios, daí, na próxima guerra com eles, eu vou conseguir forçar a religião, então, é um dos motivos também, que eu estou soltando, o Utrecht, por conta disso, Friesland tem vários territórios, perdidos por aí, por exemplo, ele tem esse território, aqui em cima, é Friesland, está vendo, uou, esqueci de pedir isso, importante, pedir isso, tudo bem, a gente vai ter que, cara, eu não acredito, que eu vou ter que vir aqui, uai, God, uai, 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 deixa eu fabricar, um fucking, mercenário, aqui, fazer cis nesse lugar, vai, vai me dar um pouco mais, de um score, o que, não, não, não é legal da sua parte, agora você se movimentou, ok, thank you, eu só queria me fazer, gastar meu, meu arm profissionalismo, deveria ser isso, se eu já fiz paz, croácia ainda não caiu, vamos ver se vai cair agora, cai a croácia, croácia caiu, vou fazer paz com eles também, com eles eu simplesmente, não quero nada também, me dê isso aqui, não Street Trade, mas War Raps, e talvez anuncie os tratados, com a ordem de Deutônio, que é isso, tchau, thank you, galera, é o seguinte, eu vou encerrar esse episódio, no próximo episódio, nós vamos continuar com essa guerra contra o dragão, que está, mais chata do que eu imaginava, estou gastando muito menos power aqui, uma coisa que eu não queria, fazer nesse, início aqui, mas, tudo bem, e, e, e é isso, e é isso, provavelmente no próximo episódio, você está indo para onde, para lá, vou pegar um general com você aqui, provavelmente no próximo episódio, eu vou continuar com essa guerra, mas, eu não vou finalizar ela total, eu vou deixar a Aragão aqui, sofrendo um pouco, porque eu vou, declarar algumas guerras, onde, Borgonha, poderia se envolver e ajudar, tudo bem, e outra coisa que eu quero falar para vocês, galera, essa série aqui, está ficando um pouco extensa, eu estou pensando em levar ela, para, para Street Crash, para fazer lives lá, então, deixa aí nos comentários, se você assistiu até aqui, quer dizer que você está interessado na série, então, deixa aqui nos comentários, o que você acha de assistir, o restante dessa campanha, eu não vou postar ela mais no YouTube, mas, eu vou deixar ela lá, na StreamCraft, o que você acha, o que você acha, você assistiria a campanha na StreamCraft, lembrando que eu faço lives, às 8 horas da noite, das quintas, sextas e sábados, seria bacana ter vocês lá, o que vocês acham, deixa aí nos comentários, tudo bem, parar essa campanha aqui no canal, a gente migra para a StreamCraft, aqui no canal, vou trazer outras coisas diferentes, tudo bem, meu nome é o Aca, aquele abraço, e até mais, tchau, tchau,